Vamos nessa Estão vendo a marcação aí no mapa? Ali perto da... Eu caí um pouquinho atrás O problema não foi 100% preciso ainda Bate as pernas ali O meu hollow jump bugou Cai lá do outro lado Vou ter que abrir o paraquedas Para tentar guiar pelo paraquedas Pode abrir 200 metros que dá Não, é porque eu ia cair no meio da missão Eu marquei aí e ia cair no meio da missão Então, 200 metros dá para você descer Você vai ser muito alto não Não Ué, morri Pertinho do chão eu apareci morto Devei um Ué, morri de uma vez 1, 4, 8, 20 2, regroup Ah, vou marcar no meio do mar então Para ver se funciona Espontou, 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 espontou Espontou Vamos para tirar hein Mestre, espontou, espontou Mestre, espontou Eita Caraca, botei a cabeça e morri Essa foi bonita Tu viu hein Tu gravou? Tô no meio do peito Me salva aí No meio do peito Cadê? Quem tá aqui perto de mim Quem tá aqui não me salvou? Calma aí, eu salvei sim Só que ele buga tem que salvar duas vezes Eu vou ter que tirar esse revive ali Estabilizar Tem que deixar só um ou outro Eu já tô revendo ele Vou te dar o estabilizador Botei a cabeça pro lado Tomei um tiro Tá morto, tá morto aquele A a a a Dois, 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 dois Ah, caii, caii Onde? Tomei na cabeça Ih, fui balona bacia Caraca, caii Cai também É Vocês viram onde eles tão? Você viram onde eles tão? Cadê? Júnior Tô refletindo vocês Sabe onde eles tão? Tá, marcou na cartilha Ó, tá dando linha ainda. Tá, tá. A pedra não tá protegendo não. Ó, ó, caiu de novo. A pedra não tá protegendo não. Deixa eu jogar a fumaça aqui, peraí. Revive ela aí. Tô revivendo, é porque são dois passos. Tem que rever duas vezes. Bicha nervosa. É? Brincadeira. Um, eu sou o novo actual. Pronto. Valeu. Valeu. Também bota a cara da sinal aí. Foda-feira! Aqui em cima, aqui em cima. Tiro vem daqui de cima. Foi não, foi de lá. Eu vi lá o... O cara tirando lá. Matei ele. Ele pegou a gente foi um soldado com fuzil nessa posição aqui. Dentro da casa. Ó, explotou mais um aí, ó. No mesmo barraco. No mesmo barraco. Porque eu matei o outro, não dá pra ver ele. Ai, ele também mesmo. Ah, matei lá, no escuro. Matei ele, no escuro. Pegou. Peguei. Esse silencioso tira a potência da arma todinha. Tira, cara. Se quiser tirar também, meu. O silenciador? O silenciador tira a potência da arma. Diminui a potência da arma, que porcaria. Júnior, tem outro lá, lá na casa... Depois daquela casa que eu matou. Em posição. Tem um killin armado ali, subindo a ruazinha ali. Não, reiniciou. Tem um killin armado ali, subindo a ruazinha ali. Tem um killin armado ali, subindo a ruazinha ali. Na direita. Tá, pega abrigo nas construções aí que eu vou avançar aí. Vê primeiro se não tem ninguém dentro da casa aí. Tem um killin armado ali. Matei. Vou matar. Correu ali, deu aí. Dessa direção aqui, ó. Aqui, daqui, daqui. Vem daqui. Ele tá dentro dessa casa maior, eu acho. Tomando supressão lá. Tomando supressão aqui, ô Batista. Que susto, eu ia. Você que atirou ali? Não. Saiu não. Ai, tá vindo aí, tá vindo aí. Tá dando, tá dando, tá dando. Não dá pra ver não. Tá aqui, ó. Acabei de pegar, acabei de pegar. 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 Cai, cai. Calma, calma. Calma, calma. Vou avançar, hein. Cadê o Junior? Caiu onde? Acabei de pegar. Acabei de pegar. Acabei de pegar. Ué, o Alahoo que tá vindo lá embaixo? Isso, isso. Ué, o Alahoo que tá vindo lá embaixo? Tão dando apoio a vocês. Pô, tá ali. Eu sabia não. Pra mim, tu tava aqui perto da gente, cara. Não, eu tava com o bipé ali. Pô, com o bipé. Ah, sim. Por isso que eu consegui dar, dar... Dar supressão ali. Largar o dedo ali. Pô, eu pensando que tava atirando em mim. Ih, esse cara aqui era inimigo, é? Eu matei, ó. Matei os caras aí. Devagar, devagar. Vai avançando assim não. Sapatinho. Onde o cara tá me atirando? Não dá pra ver. O cara tá aqui dentro da casa. Aqui, pô. Cadê o cara que ele tá, pô? Peguei, peguei. Peguei um, peguei um, hein? Não tô nem vendo. Tô tirando logo. Tô tirando. Tô tirando ele. Matei um. Pegou. Tem outro. Vai, vai, caiu. Tô pei. Matei. Fogo amigo, fogo amigo. Fogo amigo, fogo amigo. Puts, desculpa aí. Não, eu tenho na frente. Acontece. Dei mole, eu tenho na frente. Boa. Ah, caiu aqui dentro. Cai dentro, cai dentro. Não. Não, não tá aqui dentro não. Caiu, sai, sai, sai. Dois, dois, dois. Boa, boa. Muito bom. Parabéns, hein? Essa foi bonita. Eita! Calma aí, calma aí. Não entra aqui não. Acho que veio daqui, ó. Oi, oi. Acho que veio daqui, hein? Ah, lá da casa. Da mesma casa que saiu os dois. Da janela. Na janela de lá. Na mesma casa que saiu os dois. Só atirar na janela que eu vou matar ele. Aqui? Atira na janela. Atira na janela. Aqui? Atira na janela. Na casa que saiu aqueles dois que eu matei. Na outra janela. Na outra janela. Depois, depois. É, depois, depois. Não vejo ele. Depois que a galera pôs. Depois da janela. Atira, ele tá lá. Tá me olhando, ó. Aí, aí mesmo. Atira na janela aí. Nessa janela aí mesmo. Aí. Matou. Derrubou ele. Que troço esquisito esse aí. Ó, mais um, mais um, mais um. Tá aí, tá aí. Deu em você, deu em você aí. Tá aí, é lindo. Fecha a porta. Aventando a ordem. Contato. Mano, pronto para a ordem. Opa, barulho de veículo. Deita, 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 deita. Se esconde, se esconde, se esconde. Se for em frente da merda. Tomei. Ah, é em frente. É o índice. Que que foi isso? Revive o pessoal. Calma aí. É, revive aí o sapatinho. Eu tô morto. Fica aí, tô revivendo. Revivendo o Batista. É, revive que dá pra você reviver agachado. Se tiver que, se tiver que a opção de reviver, você faz por último. Tô revivendo aqui. Ai, 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 quietinho. Não, ele bateu em algum lugar aí, bateu em algum lugar. Ele bateu na planta. Deixa ele ir embora. Tá passando aqui, tá passando aqui. Deixa ele ir embora, não. Tá passando aqui. Não, o Junior quase que mata a gente, Junior. Vamos morrer, vamos morrer. Vamos não, pô. Calma, 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 calma. Calma, calma. Fica parado, fica parado, não mexe não. Tá parado, não é considerado. É, a gânia dele é mais leve. Tá parado. Calma, volta, volta, volta. Morri, morri. Putz, o veículo dos caras tá ali. Caraca, pra mim a fumaça tinha tapado ele. Não, pô, nem... Porcaria. Posso reviver? Calma aí, a gânia apontou pra frente dele agora. Ele tá travado ali na... Tá, travado. Vou reviver. Eu não tenho coisa pra acertar nele, Alamute. Ah, eu tenho, RPG. Vai lá, revive ele lá, deixa que eu revive ele aqui, ô. Fala lá, pega o Junior. Pior que é munició explosiva, né, Alamute. Porra. Sai por aqui, ô. Sai da porta aí. Ó, o cara da casa eu peguei. E um, que lindo. Só falta ele, só falta ele. Fica aí, vou pegar ele agora. Pneu tá furado o traseiro. Eita. Morri. Puta merda. Quem é que tá com o Alamute? Eu. Morreu? Eu atirei nele. Atirei na fumaça. Dois pneus traseiros já estão destruídos. Eu vou sair nele de dentro já, hein. Saiu. Peguei um. Peguei o outro. Você entrou dentro da casa e foi pro outro lado. Valeu. Ninguém. Jou de bola. Pegamos a Vila, mas o Alamute, o bicho, não se rendeu, né. Não. Tu é engenheiro, né, Lon? Não. O Lon não... Você pode consertar ele. Não, negativo. Eu dou o kit médio. Ninguém quer pegar o respawn ali no Halo Jump e pegar o kit? Critical damage. Eu vou finalizar então essa gravação aqui. Foi muito show, hein. Ah, já acabou já? Essa aqui... Não, essa missão aqui. Valeu, pessoal. É isso aí. Ian, seja bem-vindo aí. Tamo junto. Falou. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.